Próximo jogo do Corinthians terá transmissão ao vivo e com imagens na TV aberta. Deixe o like no vídeo e se inscreva-se no canal para assistir mais vídeos como esse. O Corinthians enfrenta a portuguesa do Rio de Janeiro nesta quarta-feira dia 11, às 9h30 da noite, pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2022. O jogo que vai ter transmissão da TV Globo Canal 5, do Sport TV e do Premiere. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.